Olá, tudo bem com você? Nessa aula eu vou abordar as principais informações sobre a história da segurança e saúde no trabalho, os principais fatos que ocorreram no Brasil e no mundo, e o porquê que nós estamos com todas essas legislações que dão suporte para a segurança e saúde no trabalho, independente do ambiente laboral. A relação entre trabalho e saúde veio desde a antiguidade, foi reconhecida e identificada pelo médico e filósofo grego Hipócrates, um dos principais nomes quando se fala em medicina, epidemiologia, saúde, segurança e obviamente o trabalho, tanto é que ele é considerado o pai da medicina. E esse importante nome lá no século IV a.C. já estudava a toxicidade do chumbo nos mineiros, já existia uma preocupação com esse tipo de trabalhador, principalmente devido à exposição a agentes químicos, que levavam esses trabalhadores a diversos problemas de saúde. Já no início da era cristã, nós tivemos um escritor, um naturalista romano, chamado Plínio, que na época era conhecido como O Velho, relatava os primeiros equipamentos de proteção respiratória conhecidos na época, feitos com membrana de pele de bexiga de animal, que eram usados como máscaras para atenuar a inalação de poeiras nocivas. Já eram descritas diversas doenças do pulmão entre os mineiros e o envenenamento em razão de compostos como, por exemplo, o enxofre e o zinco. É importante salientar que no início do século XVI, um pesquisador alemão chamado de George Bauer, ele publicou um livro onde ele relatava problemas relacionados à extração de minerais, com destaque para uma doença chamada de asma dos mineiros. Hoje é sabido que essa doença é chamada de silicose, uma doença pulmonar que atinge os trabalhadores expostos à poeira de sílica, causando problemas respiratórios. Aí nós tivemos um marco muito importante no ano de 1700. Na Itália, Bernadino Ramazzini publicou um livro sobre doenças ocupacionais, no qual ele relacionou os riscos à saúde ocasionados por produtos químicos, poeiras, metais e outros agentes encontrados no ambiente de trabalho em várias ocupações da época. E, ainda que é bem curioso, ele orientava os demais médicos, os seus colegas de profissão, a fazer a seguinte pergunta ao paciente. Qual o seu trabalho? Que, na linguagem da referida época, significava que arte exerce, dando um olhar mais subjetivo da importância do trabalho para o trabalhador. Por isso, entre outros motivos, Ramazzini ficou conhecido como o pai da medicina ocupacional. Muitos médicos higienistas da época se preocuparam com outros fatores relacionados ao trabalho, como, por exemplo, o médico francês Patissier, o Villemé. Começaram a observar que o trabalho poderia ser considerado insalubre, não só por agentes físicos ou químicos, por exemplo, mas também a problemas relacionados como jornada de trabalho, péssimas condições para se desenvolver a sua atividade ocupacional, baixa qualidade da alimentação provida no ambiente, a baixa remuneração. Todos estes e outros poderiam ocasionar problemas psicológicos ao trabalhador. E veio, então, a Revolução Industrial, que foi um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade. Em todos os sentidos, onde as máquinas a vapor tiveram o seu desenvolvimento tecnológico para poder exercer as inúmeras tarefas que se tinha. Mesmo com esses avanços, o número de doenças e de mortes aumentou, justamente por causa da jornada excessiva, da exploração e abuso que existia de mulheres e crianças. Se tinha o conhecimento de diversos riscos das atividades laborais, entretanto, existiam poucas ações preventivas. Não se trabalhava muito a prevenção para a redução ou eliminação dos riscos existentes. Ou seja, essas ações preventivas eram praticamente inexistentes. O objetivo principal nessa época era tratar as consequências quando as pessoas já ficavam doentes, ou se acidentavam, ou tomar outras providências quando existia um óbito, infelizmente. As ações, nesse caso, eram corretivas e pouco preventivas. E, com isso, nós tivemos outros pontos importantes na história, quando se fala em segurança e saúde no trabalho, como a Factory Law, na Inglaterra, e algumas leis específicas na Alemanha ao combate da precariedade do trabalho, principalmente no que se refere ao abuso, ao trabalho escravo, praticamente, de mulheres e crianças. Começou-se a pensar em estratégias que pudessem dar condições adequadas para que mulheres, crianças, adolescentes ou qualquer outra população dita, entre aspas, especial pudessem exercer as suas funções e ter os mesmos direitos que outras pessoas que não eram consideradas, entre aspas, especiais. Isso deu um caráter muito importante para a igualdade no ambiente de trabalho. Em sequência, nós tivemos o Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional, é um órgão internacional, e, aqui no Brasil, a Fundação Jorge Dupra Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, conhecida como Fundacentro, onde se teve, também, diversas especificidades com a intenção de tornar o trabalho mais adequado, confortável e seguro para todas as pessoas. Falando, agora, do Brasil, nós tivemos momentos importantíssimos na história, no contexto segurança e saúde no trabalho, como, por exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Por isso que o feriado, Dia do Trabalhador, no Brasil, é 1º de maio. A CLT foi estabelecida no governo de Getúlio Vargas, já se passaram muitos anos da sua implementação, e, é claro, muitas coisas mudaram desde essa época. E nós tivemos as normas regulamentadoras do trabalho sendo estabelecidas em 1978, onde dava mais autonomia para as empresas e para o desenvolvimento dos estudos referentes à segurança e saúde no trabalho. Até meados da década de 70, a legislação de segurança no trabalho existente no Brasil era basicamente corretiva e não preventiva, muito próximo do que acontecia na Europa décadas e séculos anteriores. Não se tinha a investigação aprofundada para prevenir as causas dos acidentes no trabalho de forma efetiva. Nesse caso, em 1977, foi publicada a Lei nº 6.514, com o propósito de aprofundar as medidas preventivas e para retirar o Brasil da incômoda posição de campeã mundial de acidentes do trabalho da época. E aí, então, em 1978, tivemos estabelecidas as normas regulamentadoras, chamadas de NR. Essas foram as principais informações sobre o histórico da segurança e saúde no trabalho, tanto no Brasil como no mundo. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.